Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Faça parte do Zap Afiliados também e participe do grupo Balde Sacana, lá no Zap Zap, para você ficar mais próximo de mim e fazer seus pedidos de vídeos e muito mais. Fature grátis com Zap Afiliados e, ao mesmo tempo, interage com a galera lá dentro. O link eu vou deixar aqui na descrição. E nesse vídeo a gente vai conhecer Aracaju Sergipe. E aí, tá afim de conhecer? Mas é só ficar ligado então. Aracaju Sergipe. Aracaju é o município brasileiro capital do estado de Sergipe, localizada no litoral, sendo cortada por rios como Sergipe. De acordo com a estimativa de 2016, a sua população é de mais de 600 mil habitantes. Somando-se às populações dos municípios que formam a Grande Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, o número passa a mais de 900 mil habitantes. Apesar de ser menos populosa das capitais nordestina, sua localização perfaz como um importante ponto estratégico enquanto centro urbano, econômico, cultural e político para o país. Aracaju é apontada como a capital com a menor desigualdade do nordeste brasileiro, como a cidade com os hábitos de vida mais saudáveis do país. Música Aracaju Aracaju é apontada como a capital com a menor desigualdade do Nordeste Brasileiro, de ciclovias no projeto de descolocamento urbano e é considerada a capital do país com menor índice de fumantes, cedendo ao Ministério da Saúde. Música Cujo fora eleito atração no ano de 2013, pelo maior guia turístico nacional em números de tiragem, trata-se de consagração Museu da Gente Sergipiana. Música Música Aracaju está entre as capitais com o custo de vida mais reduzido do país, tendo focado mais recentemente suas ações turísticas na criação de alojamentos coletivos de qualidade, tais como mundialmente conhecido hósteis. Música 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 Aracaju anualmente tem como comemoração marcantes de seu calendário festivo turístico, os eventos do forró Caju e o fértil verão Sergipe e possui um dos museus tecnológicos mais importantes do país. Música Música Então é isso seus baldes, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Música 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 E até o próximo vídeo. Falou e fui! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!